Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia. Lamentavelmente um acidente de trânsito. Acidente de trânsito com vítima fatal. Foi registrado no início da manhã deste sábado na CE 342. Segundo as informações, o cidadão identificado como Francisco Aresclene Pinho Balbino, de 33 anos de idade. O mesmo conduzir uma moto Honda CG 160 de cor azul. O cidadão foi encontrado sem vida ao lado de sua motocicleta. Segundo as informações, o mesmo teria perdido o controle da moto. Vindo ao cair ao solo. E não resistiu, entrou em óbito no local da ocorrência. O fato foi registrado no município de Maçapeia, a poucos quilômetros da cidade de Maçapeia, aqui na região norte do estado do Ceará. A polícia militar foi acionada por volta das 6 horas da manhã. Foi o horário que a PM foi acionada, por volta das 6 horas. Dando conta deste acidente de um homem ao lado de sua motocicleta, já sem vida. O policiais foram ao local, constataram a veracidade da informação. E o cidadão, segundo as informações, é residente e natural lá de Maçapeia. Maçapeia que fica ali próximo a Sobral. Lamentavelmente, cidadão, por motivos desconhecidos, ele perdeu o controle da moto, vindo a cair ao solo, ficando às margens da rodovia. Diante dos fatos, a polícia militar foi acionada. Perícia e Rabecão também acionados para fazer o translado do corpo da vítima para o núcleo da perícia forense na cidade de Sobral. Fato registrado, por volta das 6 da manhã. A polícia foi acionada por volta das 6 horas da manhã. Provavelmente bem mais cedo, ou durante a madrugada, o horário do acidente ainda é indeterminado. O horário do acidente aconteceu. A polícia foi acionada somente por volta das 6 da manhã. Cidadão de 33 anos de idade, morador e residente lá na cidade de Maçapeia, natural de Maçapeia, lamentavelmente entrou em óbito vítima desse acidente. A moto ficou bastante danificada. Lamentavelmente, o cidadão perdeu a vida. Vítima identificada como Francisco Arisclene Pinho Balbino, de 33 anos de idade. Que Deus conforte a família enlutada. Esse cidadão que, infelizmente, acabou perdendo a vida vítima de acidente de trânsito no município de Maçapeia, região norte do estado do Ceará. Nosso apoio cultural Drogaria Águia, no centro de Ivarjota, telefone WhatsApp 999463100. Drogaria Águia é a sua farmácia com atendimento completo em Ivarjota. Rua Clóvis Chimene 610, no centro. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Ivarjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Ká, a melhor concessionária da região em Ivarjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo e Heriotaba, próximo ao Galpão dos Ferranches. Informações a qualquer momento aqui na página Lira Notícia. Bom dia!